Nessa videoaula vamos falar de duas técnicas muito utilizadas quando se trata de análise de investimentos ou de avaliação de investimentos. Então a primeira delas é o valor presente líquido e a outra é a taxa interna de retorno. Então basicamente em qualquer projeto elas precisarão ou serão requisitadas para estarem presentes com relação a perspectivas em relação à tomada de decisão em relação ao investimento que está sendo proposto. O que seria o valor presente líquido ou também chamamos de VPL? Então basicamente é o saldo entre o valor investido, aquilo que você gasta para inverter ou fazer a constituição dos recursos que o projeto vai precisar, em comparação com os fluxos de caixa ou os retornos que você obtende em cada período, em cada mês, em cada ano em que o projeto estará em vigor, esses valores trazidos a valor presente. Então basicamente o VPL vai ser o que? Você soma todos os fluxos de caixa, os resultados que o projeto te deu de retorno e deduz daquele investimento que foi feito antes do projeto começar a funcionar e o que sobra é exatamente o valor presente líquido. Então o modelo ou a equação que nos dá o VPL, temos aqui os fluxos de caixa, então você inicia o fluxo de caixa do primeiro período descontado por um custo de capital, mais à frente a gente vai ver como interpretar esse custo de capital. Os fluxos de caixa do período 2, trazidos a valor presente, aqui é a capitalização composta, e assim sucessivamente, então normalmente os projetos são avaliados conforme forem a sua perspectiva de vida econômica ou ciclo econômico. Então se você vai fazer um investimento, comprar uma máquina que tem uma vida econômica mais curta, então se uma máquina dura 3 anos, você analisa essa viabilidade desse projeto durante os 3 anos, se for 5 anos ou 10 anos, 10 anos e assim sucessivamente. Quando você vai analisar, por exemplo, a decisão de investimento da constituição de uma firma ou de uma empresa, é recomendável que você trace um horizonte de pelo menos 10 anos. Então a soma desse período econômico que você quer analisar os retornos produzidos pelo investimento, deduzidos do próprio investimento, é o que oferece, é o que resulta no valor presente líquido. Então aqui está o esquema de como analisar, como construir o fluxo do VPL. Então, primeiro passo, constituir e identificar todos os recursos requeridos para que o investimento possa passar a operar. Feito o investimento ou o negócio ou a decisão em condições de gerar caixa, você identifica os fluxos de caixa líquido obtidos em cada período. Pode ser mensal, trimestral, anual, conforme for a característica do projeto. E esses fluxos de caixa, você vai constituindo até o final do ciclo econômico, a vida útil desse investimento. E ao final, quando você olha, o projeto vai terminar no período N. Então, ainda a sucata ou o que sobrou desse investimento passivo de conversão em caixa, você liquida, você vende. E dessa venda, você tem o que se denomina fluxo de caixa líquido residual. Ou seja, é o que você ainda, além das operações do funcionamento do projeto, você ainda junta um caixa possível decorrente da venda. Você pode vender máquina, você pode vender armazéns, você pode vender prédios, terrenos, e assim sucessivamente, que inicialmente foram necessários, mas, ao final do projeto, se eles têm valor, eles precisam retornar aqui ao teu fluxo de caixa. Bom, para facilitar o entendimento, vamos trabalhar com o seguinte exemplo. Considere que uma pessoa pretenda analisar a viabilidade econômica de explorar um serviço de transporte específico, serviço de frete. A decisão de comprar ou não o caminhão estará baseada no VPL. Então, será que é vantajoso eu utilizar um recurso que eu tenho oportunidade de retorno e investir nessa atividade? Então, para que a gente comece a fazer análise, precisamos dos principais parâmetros para analisar uma decisão de investimento com base nesse indicador. Então, o primeiro passo, precisamos conhecer o investimento inicial. Nesse caso, é o valor gasto com a compra do caminhão. Então, quais são os fluxos de caixa resultante desse investimento? São os ganhos líquidos decorrentes do serviço de frete. Caixa residual. Então, imagine que você pretende estimar por 10 anos esse uso desse caminhão. Então, ao final de 10 anos, você vai ter um valor e você poderá vender a preço de mercado ou a preço de estimativa esse caminhão, o caminhão usado. E o custo de capital é um parâmetro que estabelece qual é o retorno mínimo que você gostaria de ter ante a decisão de investimento. Porque você não pode utilizar o mesmo retorno que você tem em uma aplicação financeira livre de risco. Já que, a hora que você entra na economia real, você tem riscos próprios do mercado. Então, aqui, mais à frente, a gente vai analisar. Você precisa adicionar um prêmio de risco, porque a economia real é mais arriscada do que um investimento livre de risco. Bom, vamos, então, passo a passo, começar a construção do fluxo de caixa dessa decisão de investimento. Então, o primeiro aspecto, constituir o investimento inicial. Então, o investimento inicial sempre no instante imediato, ou também na data de hoje, na data de referência. Então, no caso do exemplo que a gente está analisando, o nosso investimento inicial é a compra do caminhão. E aqui, a gente está estimando que o custo para adquirir esse caminhão será de 200 mil reais. Para ficar um fluxo de caixa mais enxuto, vamos assumir que a vida econômica esperada desse caminhão é de 5 anos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos adquirir esse caminhão, nós vamos projetar, vamos estimar receitas e custos de frete durante os 5 anos, usado este caminhão durante 5 anos, vamos estimar um valor de mercado para esse caminhão, ou seja, um caminhão, com as características desse caminhão, com 5 anos de uso, vai ter lá o seu valor de mercado. E vamos utilizar esse valor, então, lá como caixa residual ao término desse projeto. Então, vejam que já definimos o que precisamos como investimento inicial. Basicamente, vai ser a aquisição do caminhão no valor de 200 mil reais. Adquirido o caminhão, então, agora precisamos passar a nos preocupar em constituir os retornos, os fluxos de caixa produzidos por este investimento, por este caminhão. Então, os fluxos de caixa decorrentes desse investimento podem ser representados pelos ganhos dos serviços de frete. Como que a gente detalha, como melhor podemos especificar que ganhos são estes? Então, o que nós vamos ter? Vamos ter que, a partir do momento que a gente estiver trabalhando com o caminhão, prestando o serviço de frete, a gente tem receita, a gente cobra por este serviço. Mas, em contrapartida, ao prestarmos este serviço, nós temos custos e despesas associados a ele. Nós temos gasto com combustível, nós temos salário, nós temos despesas com manutenção. Então, muitas vezes surge o questionamento, ah, mas o pró-labor, o salário dos sócios, ou da pessoa que opera, ou está por trás de uma decisão, deveria ser incluído? Deve ser incluído pelo fato de que, se você tem os 200 mil para comprar o caminhão aplicados em um fundo financeiro, uma aplicação financeira, você pode mantê-los estes recursos aplicados e você pode, por exemplo, arrumar o emprego de funcionário de uma empresa de transporte e ter igualmente o teu salário. Então, mesmo que a decisão seja pessoal sua, nessa analogia você inclui o salário com uma despesa, com uma saída, com um custo das tuas entradas ou receitas decorrentes da atividade associada à decisão de investimento. Então, nesse caso, a gente estimou que, por ano, as atividades de frete vão nos dar uma receita de 200 mil, essa receita de 200 mil vai consumir em combustíveis 90 mil, foram deduzidos, foi estimado aqui um salário mensal de 3 mil e 500, o que dá de 3 mil, o que dá 36 mil por ano, e também foi considerada a manutenção do investimento, óleos, manutenção elétrica, manutenção hidráulica e assim por diante, que teriam custo anual de 24 mil. E aí você pode incluir outros itens, como impostos, como seguros e assim por diante, nos aspectos que o investimento demandar. Então, veja, vamos ter uma receita anual de 200 mil, vamos, essa receita não será o caixa, porque ela vai gerar custos que vão consumir o nosso caixa. Então, dessa receita, de fato, o que sobra de resultado é os 50 mil. Então, justamente, esse 50 mil é o fluxo de caixa líquido que vai fazer parte da nossa decisão de investimento. Então, vamos assumir que a atividade vai ser constante em cada período desse, portanto, esses fluxos de caixa vai ser 50 mil em cada um dos anos. Bom, já temos, já conhecemos o nosso investimento, já conhecemos os nossos fluxos de caixa decorrentes das operações, agora só falta a gente montar aí o fluxo de caixa líquido residual. Então, esse fluxo de caixa líquido residual, como a gente já havia discutido um pouquinho antes, vai ser a venda do caminhão usado, já que a gente vai encerrar a atividade econômica, então, a gente liquida também os resíduos que restaram do investimento inicial. Então, vamos assumir que esse caminhão pode ser vendido após cinco anos por 90 mil, ele foi comprado por 200 mil, pode ser vendido por 90 mil, portanto, o 90 mil é chamado de fluxo de caixa residual desse investimento. Agora, já temos o fluxo de caixa do projeto, ou seja, o nosso investimento inicial de 200 mil vai gerar fluxos de caixa operacionais de 50 mil e um fluxo de caixa residual de 90 mil decorrente da venda do investimento inicial, da venda do caminhão. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer o cálculo do VPL a partir desse fluxo de caixa. Para que a gente calcule o VPL, o parâmetro que a gente precisa para mediar a relação entre o momento imediato que estamos fazendo o desembolso, e esses fluxos de caixa que cada um deles vai ocorrer em tempos futuros, esses 50 daqui a um ano, esse outro 50 daqui a dois anos, então, esses 50 não estão, esses valores de fluxo não estão no mesmo tempo do desembolso do investimento inicial. Então, o custo de capital tem duas componentes principais. A primeira delas é a taxa livre de risco. Taxa livre de risco pode ser entendida como aquele custo direto de oportunidade. Então, presuma que você tem 200 mil aplicados numa caderneta de poupança, e essa caderneta de poupança te rende ao ano 7%. Portanto, você sem risco já tem uma renda de 7% associada a esse investimento. Então, no mínimo, a remuneração da tua decisão de comprar um caminhão e prestar serviço de frete tem que te dar um retorno de 7% de cara. Mas como a atividade de mercado é mais arriscada que uma aplicação financeira livre de risco, então, obviamente, você precisa incluir um prêmio de risco por estar numa situação em que você pode ter perdas, pode ter comprometimentos associados a essa tua decisão de investimento. Aqui a gente assumiu, hipoteticamente, um prêmio de risco de 6%. Portanto, o custo de capital na análise dessa decisão de investimento vai ser a composição desses dois valores. Ou 7% da taxa livre de risco, mais o prêmio de risco de mercado. Então, para calcular o VPL, vamos assumir um custo de capital de 13% ao ano. Bom, agora temos todos os parâmetros organizados e destacados. Então, só executarmos o cálculo do VPL. Então, o R$ 200 mil, que é o investimento inicial, já está no instante imediato, no valor de hoje. Então, não há necessidade de fazer nenhuma atualização com ele. O primeiro fluxo de caixa, o R$ 50 mil, nós vamos, como ele ocorre ao final do primeiro ano, então vai levar um ano para se efetivar esse fluxo de caixa, trazendo esse fluxo de caixa a valor presente, note que esse aqui é o fator de descapitalização, de uma taxa de 13%. Então, R$ 50 mil trazidos a valor presente, descapitalizado por um ano, vale R$ 44.250. Da mesma maneira, vamos descapitalizar o fluxo de caixa do segundo período por dois anos, a valor presente, esse R$ 50 mil vai valer R$ 39.160. Da mesma maneira, vamos descapitalizar o terceiro fluxo de caixa por três anos, a valor presente, ele vale R$ 34.65. O fluxo de caixa do quarto ano, vamos descapitalizar por um período de quatro anos, portanto, esses R$ 50 mil, descapitalizado por quatro anos, vale R$ 30.066. E no quinto ano, é importante observar que é necessário juntar o fluxo de caixa da operação do quinto ano com o fluxo de caixa residual, ou seja, aquele decorrente da liquidação dos ativos que foram gerados no investimento. Então, nesse caso, R$ 50 mil do fluxo de caixa mais R$ 90 mil do residual vai dar R$ 140 mil. R$ 140 mil descapitalizado por cinco anos vai dar um valor presente de R$ 75 mil e R$ 99 mil. Portanto, essa decisão de investimento vai produzir um fluxo de caixa a valor presente de R$ 224 mil e R$ 710 mil. Então, notem o que aconteceu. Eu tomei uma decisão de investimento de gastar R$ 200 mil, e desse R$ 200 mil, eu obtive um resultado de R$ 224 mil e R$ 710 mil. O que tem dentro desse valor aqui? Então, esse R$ 224 mil aqui já está considerado a remuneração de 13% ano a ano sobre o investimento que foi aplicado no início. Então, esse retorno eu já tive. Além desse retorno, o que você também já separou? A remuneração de trabalho. O teu salário também já foi descontado. Nós vimos anteriormente que foi previsto lá um custo, uma despesa de salário na estrutura de resultados para você chegar no caixa da operação, nesses R$ 50 mil. Então, o VPL nada mais é do que esse valor presente dos fluxos de caixa, e eu vou deduzir o investimento inicial, e o valor, o saldo que me dá do valor presente dos fluxos de caixa, já considerando a remuneração de 13% sobre o investimento de R$ 200 mil, me sobra ainda R$ 24,71. Mais adiante, a gente vai ver que... Bom, qual então é o retorno que esta decisão de investimento, ou qual é a rentabilidade que esta decisão de investimento produz? Se eu utilizei 13% e ainda deu uma sombra, então, possivelmente, a minha rentabilidade, o ATIR desse projeto, seja um índice maior que 13%. Mais à frente, quando formos falar da taxa interna de retorno, a gente vai aprofundar neste aspecto. Então, essa é a forma manual de a gente obter a TIR. Esse mesmo cálculo, a gente pode obter ou utilizando o Excel, ou utilizando aqui uma calculadora financeira. Basicamente, todas as calculadoras financeiras, elas fazem estimativa de valor presente líquido. No nosso caso aqui, vamos utilizar a calculadora HP12C. Então, o que nós temos? O nosso fluxo de caixa inicial, o nosso fluxo de caixa de investimento, nós vamos lançar aqui nesse CF0, quer dizer, cash flow zero, ou fluxo de caixa inicial. Então, o nosso fluxo de caixa, como é uma saída de caixa, vamos lançar negativo Gzinho, para acionar o subscrito em CF0, fluxo de caixa inicial. Qual que é o nosso próximo fluxo de caixa? 50. Então, 50, para acionar o subscrito, daí temos aqui os jésimos fluxos de caixa. Então, vamos lançar esse fluxo de caixa aqui. O próximo fluxo de caixa também é 50. Então, 50 G, CFJ. Subsequente, 50 é igual. 50, o Gzinho aqui, CFJ. O quarto fluxo de caixa também é 50. 50 G, CFJ. O último ou quinto fluxo de caixa é o 50 mais o 90, que dá 140. Então, 140 G, CFJ. Qual é o nosso custo de capital? 13% ao ano. Então, 13% é o custo da capital, que é a taxa de desconto utilizada no projeto. Então, o que nós precisamos saber é o VPL. Então, o VPL está aqui na expressão em inglês, Net Present Value, ou seja, valor presente líquido. Então, para acionarmos esse sobre escrito aqui, apertamos a teclinha amarela, o F, e clicamos aqui. Então, 24,71, o mesmo valor aí que a gente apurou manualmente. Então, está aqui a dica bem simples de como compreender. O VPL é um indicador bastante intuitivo e, basicamente, de forma generalizada, ele é utilizado em decisões de investimento. Então, é importante conhecer a aplicação dele. Agora, vamos falar da taxa interna de retorno ou TIR. O que é a taxa interna de retorno? Basicamente, a TIR é uma taxa que iguala os fluxos de caixa presentes. Você tem um projeto, você tem aqueles fluxos de caixa que a gente acabou de discutir no VPL, ao valor do investimento. Então, do nosso modelo aqui, o cálculo ou a estimativa vai estabelecer uma taxa K tal que, aplicada essa taxa e descontado cada fluxo de investimento e esses fluxos de caixa, desculpe, fluxo de caixa, somados, eles vão perfazer exatamente o mesmo montante do investimento. Vamos utilizar como exemplo o cálculo que a gente acabou de fazer com relação ao VPL que obtivemos aí neste fluxo de caixa. Então, notem que, utilizando um custo de capital de 13%, obtivemos um VPL de 24,71%. Portanto, possivelmente, a TIR é um índice um pouco maior que, descontado cada fluxo de caixa, a soma desse fluxo de caixa de exatamente 200, que é o nosso investimento. O cálculo da TIR é bastante complexo e bastante trabalhoso para se fazer manualmente. Então, notem que este modelo aqui é uma equação polinomial de grau N. Então, este aqui, como são cinco períodos, então, é uma equação polinomial de grau 5. Então, é sempre recomendável o cálculo da TIR. Portanto, você entendeu, o modelo da TIR está muito próximo ao modelo do VPL, apenas que a TIR é o próprio K que iguala o VPL a zero. Então, é recomendável utilizar uma calculadora financeira ou uma planilha eletrônica. Aqui nós vamos trabalhar com o uso da mesma calculadora HP-12. Então, a taxa interna de retorno na HP-12 está aqui em cima do FV. I-R-R, Internal Rate of Return. Então, taxa interna de retorno. Então, da mesma maneira que a gente compôs os valores para calcular o VPL, vamos compor para calcular a TIR. Então, 200 negativo no investimento inicial. Aí, os fluxos de caixa. Então, 50 G-CFJ. No exemplo anterior, a gente foi lançando, você pode lançar cada fluxo de caixa desse separadamente. Mas, a HP-12, através dessa função aqui, NJ, ela permite que você economize mão de obra. Então, se tem fluxos de caixa iguais, você diz para o calculador, olha, são X fluxos de caixa iguais a esse último que eu lancei. Então, eu disse para o calculador, o fluxo de caixa 1, que foi o que eu lancei, é semelhante ao fluxo de caixa 2, ao fluxo de caixa 3, ao fluxo de caixa 4. Então, eu digo para o calculador, olha, são quatro fluxos de caixa iguais. Então, 4 G-NJ. Já, de uma vez só, lancei esse primeiro, diz, olha, são quatro iguais. O próximo já não é igual, apesar desse 50 ser igual aos anteriores, mas ele precisa ser composto com o residual. Então, o meu próximo, de fato, vai ser o 140 G-CFJ. E aqui, eu aciono o sobrescrito da calculadora, a função em cima, teclinha amarela, e a função IRR. Então, mesmo em calculadoras físicas, como ela faz uma interpolação para se chegar na taxa interna de retorno, às vezes demora ali uns 10, 15 segundinhos para chegar no resultado, no cálculo. Então, note que a taxa interna de retorno é de 17,2%. Como a gente havia já mais ou menos previsto, que seria um índice um pouco acima de 13%, como interpretar, então, esse valor 17,2%? Então, vamos assumir que você estava com esses 200 mil aplicados em um investimento, ou uma caderneta de poupança, um fundo de renda fixa, ou um título do tesouro, um investimento financeiro. E que esse investimento estava lhe dando um retorno de 7% ao ano. Então, na medida que você abortou, que você retirou esse 200 mil, que rendia 7% ao ano, e comprou o caminhão, e começou a fazer, desenvolver essa atividade, ainda que a estimativa tenha um horizonte de 5 anos, mas a cada ano, você recebe, tem um retorno de 17%, ou seja, você está ganhando 10% a mais do que você estaria ganhando em termos de aplicação financeira. Então, essa é a correlação. A taxa interna de retorno tem ali algumas pequenas ressalvas, mas ela pode ser subentendida como a rentabilidade, como o retorno relativo de um projeto de investimento. Então, basicamente, é isso nessa videoaula, as duas principais técnicas de orçamento, VPL e TIR, aí explicitada de maneira bastante intuitiva, para que ela seja compreensível, e que tenha uma percepção aí no campo prático. Música 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 Música